Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai! Vamos! Vem pra capilar! Vem pra capilar! Ai, rap! Vamos nos livros, Gabriel! Vamos lá! Vamos lá, Gabriel! Vamos lá! Vamos! Vamos! Vamos lá, Gabriel! Vamos nos livros pra gente! Vamos, Vanessa! Vamos, Vanessa! Vamos, gente! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?